Sim, eu fiz mais uma compra na Shein. Eu não sei o que tá acontecendo, acho que eu estou viciada. Esse negócio tá ficando sério. Olá pessoal do meu canal, tudo belezinha com vocês? Comigo tá muito bem, muito obrigada. Vídeo de comprinhas, sim, temos. Agora, nesse momento. Gente, eu não me aguento. Eu não me aguento, entendeu? Os meus favoritos lá na Shein tem tipo 200 e poucas coisas, vocês não estão entendendo, o negócio é grave mesmo. Mas é isso, gente. Cá estou eu pra mostrar pra vocês essas comprinhas, né? Dá minha opinião sincera. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Me ajuda aí, a gente tá rumo a 3 mil inscritos, me ajuda nessa meta. E segue nas redes sociais, arroba Ferbitnard em todas as redes sociais. Fechou? Então já bora que já bora. Essas compras chegaram muito, muito rápidas, tipo assim. Vou deixar aqui quantos dias que demorou pra chegar, porque foi rápido mesmo, assim. Eu fiquei, ué? Chegou? Tá acontecendo? E tinha chego mesmo. Coisa boa, né? Aí sim, é assim que a gente gosta. Não fui taxada, tudo lindo, tudo maravilhoso. E ó, vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição, tá? Então, qualquer coisa, só ir ali. Comprei um pouquinho de tudo, mas vocês vão ver, tá? Vamos à primeira peça. Tchanani, nani. Tchan. Pra quem não sabe, pra quem é novo nas compras da Shein, ó. Todas as peças vêm sempre nesse saquinho aqui, ó. Praticamente todas, né? Saquinhozinho bom pra gente guardar, pra gente viajar, pra gente comprar as coisas, organizar. Ó, esse aqui é um pijaminha que eu comprei. E eu comprei no tamanho P. Provavelmente não tinha PP, por isso que eu peguei P. Senão eu pegaria PP, tá? Ó, eu queria que ele ficasse bem pichiquinho mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero que ele fique coladinho no meu corpo. Por isso que eu pegaria PP, se tivesse PP, mas não tinha. Então, ó, ele é cinza. Vamos ver. É tipo uma croppedzinha assim. Eu acho que não fica transparente. Acho que não vai mostrar nada. É bem fininho assim, mas acho que não. É meio caneladinho o tecido. Bem confortável assim, tipo pra pijama, acho que vai ser bem bom. E ó, é um mini shortinho. Assim. Cara, olhando assim eu acho que vai dar certo, tá? Na minha proposta. Gostei muito já, assim, olhando, né? Vamos ver no corpo, porque aí é outra história. Mas, cara, é isso que eu queria. Eu acho. Eu espero. E aí, assim, ó. Ele tem um elastiquinho aqui nessa parte embaixo do peito. Tipo, tem um elastiquinho. Eu acho que isso vai vestir melhor. É o mesmo elastiquinho que tem aqui na cintura dos shorts, ó. Ah, e as alcinhas são de regular, ó. Que eu acho que isso é maravilhoso. Ó como que é o tecido. Então agora vamos provar, né? Me apaixonei nesse pijaminha. Pra quem gosta de coisa curtinha, coladinha, acertou, entendeu? Se você não gosta, não dá. Porque ele é bem coladinho e curtinho, entendeu? Mas era isso que eu queria. Tipo, não vou tirar isso aqui do corpo. Confortável. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar como é que fica nas costas. Nas costas ele fica assim. Bem curtinho mesmo. Amei o tecido, achei bem delícia pra dormir. É isso, eu não vou tirar isso aqui do corpo, não. E ó, não ficou transparente também. Então, 10 de 10, né? Próxima peça. Peguei no tamanho P também. Ó, ó. Essa aqui é uma croppedzinha, ó. É uma cropped, daquelas de... Assim. Ela veio com muitos fiozinhos, assim, soltos. Olha. Tá vendo? Vou ter que cortar isso aqui. Mas nada demais, né? Mas meio paia. E o tecido, ele é bem fininho. Não é uma qualidade, tipo, muito boa. Só que aqui na parte do peito, ele tem dois tecidos, ó. Então, ele é meio, tipo, forrado. Então, não vai ficar transparente. A ideia é usar sem sutiã, né, gente? Tudo que eu posso usar sem sutiã, eu uso sem sutiã. Eu acho que vai dar boa, só que não é uma qualidade absurda, tá? E aí vem essas luvinhas aqui, ó. Bastante fiozinho também nas luvas. Ó, ela é assim, ó. Ó quanto fio. Depois tem que cortar esses fios, gente. Conseguindo ver? Enfim, mas ela é assim, ó. Coloca no dedinho. E o legal é que dá pra usar a luvinha, tipo, em outros looks, né? Achei bem lindinha. Pelo preço vale super a pena. E agora vamos ver no corpo, né? Mas acho que vai ficar muito estilosinho com essas luvinhas, assim. Ai. Então bora ver como é que fica no corpo. Coloquei aqui a cropped preta. Coloquei aqui esses colares aqui mesmo, mas só pra gente ver. Achei um amorzinho essas luvinhas. Achei que dá uma cara super... Tchã, né? Eu amei. Vou usar com outras blusinhas com certeza. Mas assim, como eu falei, o material dela não é da maior qualidade. Então na hora que eu fui vestir, já fez aquele tec, sabe? Que estourou alguma costurinha. Então. Mas tá tudo certo com ela, entendeu? Mas tem que ter esse cuidado, como ela é um pouquinho mais frágil. Eu acho que eu fui meio indelicada na hora de vestir. Mas é isso. Eu gostei muito. Vou dar uma nota 8. Comprei outro boné na Shein. Como se não bastasse comprar um, comprei outro. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o primeiro boné que eu comprei da Shein, ele veio amassado. Ele tá nos vídeos de acessórios aí pra trás, quem quiser ver. E aí assim, fiquei bem chateada por causa disso. Porque ele era bem, tipo, uma qualidade muito boa. Só que foi amassado. E aí eu pensei, putz, se eu pedir outros bonés, corre o risco de vir amassado, né? Só que esse primeiro boné que eu comprei, ele foi desamassando aos pouquinhos que eu fui usando. Comecei a usar em casa, pra ele dar uma moldada na cabeça e tal. Ele não ficou perfeito. Não sei se ele ainda vai desamassar mais. Mas ele já tá bem melhor do que tava, sabe? E aí eu vi resenhas de outras pessoas que já compraram boné. Até mesmo nos comentários ali do próprio anúncio do boné na Shein. E as pessoas não tiveram o mesmo azar que eu de vir amassado, entendeu? Algumas sim e outras não. Aí eu pensei, talvez seja um pouco de sorte. Então eu vou comprar outro boné. Quem sabe dessa vez não venha amassado. Quer dizer, não... É. Quem sabe dessa vez não venha amassado. Almoçado, gente. Tô com fome de almoçar. Tá, então. Quem sabe dessa vez venha ser tudo certinho, né? Então vamos ver qual é. Esse é o boné que eu escolhi. É bem do mesmo modelo do outro, só que esse aqui é uma cor caramelo. É, gente. Veio amassado. Esse aqui é só um pelinho. Achei que já era uma sujeira, mas não é. Mas veio amassado. Acho que talvez mais amassado do que veio o outro. Poxa, Shein. Vocês têm que criar um outro método. Ó, eles põem um negócio aqui dentro, ó. O plástico. Só que esse aqui não serve, cara. Esse aqui não tá funcionando. A Shein tem que mudar. Colocar um negócio mais firme por dentro. Pra não amassar o transporte. Tudo bem que é barato, mas não interessa. Vou parar dizendo que vem amassado lá no anúncio. O negócio tá assim. Juro. Eu nem mostrei pra vocês ainda, né? Que eu tô aqui tentando, ó. Tentando aceitar. Tomara que ele desamasse bem, que nem o outro. Pelo menos pra eu poder usar. Cara, ele é tão lindo. Olha, a qualidade é muito boa. Tipo, o tecido é muito bom. Mas é amassado. Olha, gente. Deixa eu mostrar, né? Aqui atrás é assim mesmo, né? Mas aqui na frente, olha isso. E até aqui a aba, ela tá mais aberta. Acho que do aqui é pra ser... Tá, vamos diminuir o tamanho da cabeça aqui pra eu vestir. Mas deixa eu mostrar pra vocês como é que é o fechinho atrás, ó. Ele é assim. Ai, tá bem durinho pra apertar. Negócio novo. 10 mil anos depois. Até o Flock desistiu. Mentira que ele vai cagar de novo, cara. Mentira. Quem comeu pra cagar tudo isso? Apertei o boné, ó. Tanto que eu apertei o boné, gente. Vocês viram também na minha cabeça. Agora eu vou pôr isso aqui dentro do buraquinho aqui. Por que isso aqui tá difícil? Ah, é só puxar aqui, gente. Ai, gente. Eu sou muito amadora, cara. Por dentro do boné aqui, ó. Você ergue esse negócio e vai tá aqui, ó. É só puxar. Simples assim. Aê, ó. Agora ficou bonito. Então vamos ver qual é. Nossa, gente. Tá muito amassado. Eu tinha que apertar mais um pouco ainda. Pra ficar mais certinho também na minha cabeça. Ainda mais pra ele não ficar com uma cara de tão amassado, né? Mas vou tentar desamassar. Ver o que eu consigo fazer. Mas é isso. Que é um pouquinho chateada. Acho que esse boné merece nota 5. Tá, agora bora pra próxima peça. Que, ó. Essa cropped aqui eu comprei pra combinar com o boné. Pra fazer um look bem lindo. Combinando. Cara, tava muito ansiosa pra essa bolzinha. Deixa eu ver que tamanho que eu peguei. PP. Ela é muito fina. Ah, eu tava muito na expectativa. Ó. Ela é assim. Tecido caneladinho também. Ela é de manga comprida. E ela tem um pouquinho mais abertinho no final da manga dela. É pra ser mais comprida, né? É pra ficar meio sobrandinho na mão, assim. Aí tem esse negocinho pra amarrar. Você amarrar nas costas, assim. E tem essas costuras aqui. Essas costuras que estão super em alta, né? Acho que não vai ficar transparente. Nossa, eu adorei. Só falta ficar perfeito no meu corpo. Deixa eu ver se ele ia combinar com o boné. Ah, super combina. Não é, tipo, extremamente a mesma cor, assim, idêntico. Até porque são tecidos materiais diferentes, né? Mas, nossa, ia ficar muito estiloso, né? Se esse boné desamassar, a qualidade é muito boa. Ao contrário daquela lá, esse aqui não veio um fiozinho, entendeu? Olha que delícia que esse aqui. Muito gostoso. Eu acho que não amassa muito esse tecido. Mas é boa, né? Amassa um pouco, na verdade. Mas não muito. Não, você deve estar vendo bem amassado, né? Eu tô viajando. Mas, enfim, bora ver. Agora, para tudo pra esse momento. Essa blusinha aqui é o meu mais novo amor da minha vida. Olha isso aqui. Ela é muito perfeita. Ela ficou bem certinha em mim aqui. Não ficou nem um pouquinho transparente. E eu adorei o detalhe aqui na manga, ó. E fica assim, mais compridinho. Nas costas ela fica assim. Tanto que eu amei, não tá escrito. Coloquei o boné aqui um pouquinho mais apertadinho agora. Eu acho que deu uma disfarçada um pouco do amassado dele, né? Mas eu amei esse conjunto, o boné com a blusinha. Tô achando que no vídeo tá dando bastante diferença de cor. Não tá dando diferente assim, tá? Tá bem... Na verdade, tá bem parecido, pessoalmente. Tá quase a mesma cor. Vim nesse espelho aqui pra vocês verem. Pra ver se dá uma diferença. Se deu diferença, não sabemos. Mas é isso, gente. Dez de dez pra essa blusinha. E... Boné. Um caso à parte. Mas essa blusinha aqui, podia ser vinte e um mil de dez também. Poderia ter de várias cores. Eu amei demais. Maravilhosa. Vou mostrar pra vocês uma coisa aleatória que eu comprei. Que foi numa outra compra, mas eu não tinha mostrado ainda pra vocês. Então eu vou mostrar agora. Eu comprei antes de eu pedir os meus tênis. Queria medir, né? O tamanho do meu pé. Porque na Shein lá tem os centímetros de cada pé. Pra você saber bem certinho o número, né? E aí pra você ver certinho, eu precisava de uma fita métrica. Não tinha. E aí pra ter, né? Porque é sempre bom ter em casa uma fita métrica. Aí eu comprei na Shein. Ela é tipo uma... Uma mini trena. Ah, eu achei ela muito fofa. Olha, pra começar. Ela é assim, ó. Pretinha. Olha isso. É muito pitiquinha. Muito delicada. E, ó. Você vai puxando, ó. Tem essas travinhas, ó. Aí você aperta o botão aqui pra voltar. E é uma trena, gente. Nada de misterioso. Mas eu achei o máximo, ó. Vamos medir minha cabeça aqui. Vamos medir o comprimento do meu cabelo. Cara, quando eu tinha uma trena, dá vontade de ficar medindo tudo, né? Mas enfim. Eu fiquei bem desrespeita. 100%, 10 de 10. Paguei isso aqui muito baratinho. Já usei algumas vezes pra medir algumas coisas aleatórias da minha vida. Até pra brincar um pouco. Confesso. Mas não estragou nem nada. Eu achei que talvez fosse estragar isso aqui, ó. Uh. Uh. Acho que é um metro e meio. É. Um metro e meio. Minha filha. É a última comprinha já. Passou muito rápido. Queremos mais. Vai ter mais. Porque eu não me aguento, né? Vai ter mais. Uma outra hora ali. Mas desse vídeo é a última, gente. E nossa, eu tô na expectativa disso aqui. É um pijama. Tá no meu carrinho há muito tempo. Mas eu sempre acabava comprando outras coisas. Achava ele depois. Que pijama, né? Peguei tamanho S. Então também não tinha XS. Vamos ver como que ele é. É um pijama de hambúrguer, pizza, Netflix, pipoca. Muito fofo. Ó. Shortinho. Cropezinha. Ai, parece muito amor. Mas ó. Material confortável. Bem molinho. Eu acho que vai ficar transparente, né? Tomara que... Mas vamos ver depois. No corpo. Esse laço aqui é grande, né? Eu não achei que fosse tão grande esse lação preto aqui. Mas tá bom. Ó, tem um super elástico aqui, ó. Esse aqui é um pijaminha que dá pra você descer lá no prédio ali. Buscar comida, né? Se não ficar transparente. Por isso que eu prefiro que não fique transparente. Porque é um pijaminha legal, né? E tal. Grava vídeo. Pijaminha. Pá. Ó, vou mostrar pertinho pra vocês tentarem ver um pouquinho do material. Mais ou menos assim. Ah, que amor, meus pijamas. Ai, quero mais pijamas, gente. Eu gosto de pijama. Eu gosto de pijama. Vocês gostam de pijama? Comenta aqui embaixo. Agora, olha o meu pijaminha de pizza e pipoca e Netflix e hambúrgueres. Não ficou transparente também. Até me impressionei. Achei que ia ficar. Esse já não fica tão curto que nem aquele, né? É curtinho também. Mas, ó, colocando bem cintura alta. Ó como é que ele fica atrás. E é muito confortável também. Eu falei, né? O tecido é muito bom. Tipo, não sei. É molinho. É lisinho. Achei muito divertido esse pijaminha. Eu sempre quis um pijama assim, sabe? Tipo, feliz. Acho que eu descobri que eu sou fã de pijama. Clima, pijaminha. Então, obviamente, né? 10 de 10. Mas então é isso, gente. Obrigada quem assistiu o vídeo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Eau!